Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui pra mais um vídeo no canal E hoje vai ser aqui uma pequena transformação na minha lavanderia Que era a minha antiga cozinha Pra quem conhece aqui, sabe o que era a minha antiga cozinha Onde tá a minha lavanderia Pra quem não viu, gente, pra quem tá sem entender Vai lá nos meus últimos vídeos que eu mostro pra vocês como que era aqui Então pra quem me segue aqui há mais tempo, sabe o que era a minha cozinha E agora é a minha lavanderia E, gente, a parede onde tava o meu armário Ela tava um pouquinho fofa E a gente tá colocando massa corrente A gente não, né? O meu marido A parte aqui, gente, da parede Ela tava... A massa dela tava toda fofa Aí meu marido comprou essa massa clínica aqui, ó E agora ele tá passando E foi só nessa parte do meio, gente As outras partes estão todas intactas, ó E olha como tá suja essa parede Aqui, ó, era onde era o meu armário Aí tá toda a... Tá vendo? Certinho aqui é onde era o meu armário E a gente tá passando a massa corrida Pra gente pintar Ainda vou pintar hoje É... Gente, aqui tá uma bagunça A bagunça Quer ver? Ó, deixa eu mostrar pra vocês Aqui tá a máquina Aqui tá esse balcãozinho aqui Com essa... Gente, tá uma bagunça Relevem aqui, ó Essa ilha, gente Eu ia vender ela Mas eu vou acabar ficando com ela Pra deixar ela encostadinha ali Ali vai ser um monte de planta, gente Ali só vai ter planta Daqui a pouco vocês vão ver isso aqui Tudo bonitinho, tudo arrumadinho Por causa das minhas plantas maravilhosas Que hoje eu ainda vou regar elas Porque eu tava na praia Então, assim, tem três dias Que elas vão ver uma gota d'água, né Então hoje eu vou regar elas E é isso, gente E eu vou mostrando pra vocês Gente, eu já estou na rua Falei pra vocês que ia pintar lá Aquela parede lá de cinza E eu já tinha lá a tinta lá em casa Tá querendo aparecer, né Mas o que acontece Eu quero pintar, gente, de rosa E aí eu vou pintar ele de rosa giz Que é uma cor da coral Uma cor bem queimada Uma rosa queimada E aí eu tô indo lá na Leroy Merlinha agora Ver se eu encontro essa tinta Porque na minha cidade aqui Hoje é sábado Mas não tem nada aberto, gente Nada, nada, nada Hoje é dia 2 de janeiro E não tem nada aberto Então eu acho que a Leroy vai estar aberta E acho que vai ter essa tinta E aí eu mostro pra vocês lá, tá bom? Tinta, 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 tinta Bom, gente, já cheguei em casa. Agora eu vou dar uma lixada nessa parede e já vou começar a pintar. Eu acho que eu mostrei pra vocês a tinta, né? Eu vou mostrar aqui outra vez pra vocês. Eu comprei a tinta da Souvenil, rosa giz. E aí eu já vou começar a pintar aqui, porque eu quero acabar essa lavanderia hoje. E aí eu já pedi dois cestos organizadores aqui pra minha lavanderia. E aí eu quero deixar essa lavanderia, gente, bem fofa. E aí, aguardem. E aí, gente, comprei a tinta rosa giz da Souvenil. Eu comprei, gente, a latinha pequena, que é de 800ml, a rosa giz. Não comprei a grande, gente, porque é só pra uma parede. Então ia sobrar tinta, ia sobrar, tipo, muita tinta. E ia ficar aí. E, gente, essa tinta é cara. Foi 44 reais só essa tinta aqui, ó, de 800ml. E eu compro, gente. A tinta é da Dakar. E com as cores da Souvenil ou da Coral. E eu pago 45 reais, gente. Tipo, fica a mesma coisa. É uma tinta maravilhosa. Mas tudo bem, né? Tive que comprar essa daqui hoje. E bora lá começar a pintar. E deixar essa lavanderia aqui já arrumada, gente. Porque eu não aguento mais essa casa bagunçada. Ó, gente, já passei a tinta aqui no cantinho. E olha que tinta mais linda. Vocês estão entendendo o quanto que eu tô amando essa tinta. Eu acho que ela vai ficar um pouquinho mais clara. E eu já gostei ela nesse tom. Pra mim, ela ficaria nesse tom. Mas eu tô vendo aqui que ela vai ficar um pouquinho mais clara. Mas, gente, eu amei essa tinta. E agora eu vou começar a pintar. E é... E agora eu vou começar a pintar. Ó, gente, é essa cor que tá ficando. Ele tá secando. Gente, eu amei essa cor. E ficou bem bonita aqui, ó. Entre o cinza e o meu azulejo branco. E aí, gente, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. Pra não ficar muito comprido. E aí eu já venho com a parede toda pintada. Tá? E com o chão já limpinho também. E mostrando já aqui a decoração pra vocês. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena transformação nessa cozinha. Ainda faltam muitos detalhes. Aquele cesto ali, gente, não vai ficar assim. Eu vou tirar essa tampa dele. E eu vou pedir pra minha tia que faz cestos fazer um tecido, não sei, cinza, branquinho. Alguma coisa ali pra ele. Porque não tá combinando com aqui. E a parede, gente, não tá manchada, tá? Porque aqui, ó, onde tá esses meios branquinhos assim, foi onde a gente colocou ontem a massa corrida. E ela não está totalmente seca. Então, a tinta ainda não aderiu todinha nela. Mas aí, assim que ela secar tudo, ela vai ficar todinha rosa, tá? E essa parede, como eu já tinha dito... Ai, meu Deus do céu. Como eu já tinha dito, gente. Ela é muito imperfeita. Ela não é perfeitinha. Ela tem um... Sabe? Ela é toda onduladinha. E foi a gente que há muito tempo, há muitos anos atrás, fizemos a massa nela corrida. E, gente, ficou assim, uma porcaria. Mas tudo bem. Mas tô gostando. E aí ainda vai secar essas partes aqui, onde a gente colocou a massa, né? Mas, gente, sério, eu já tô gostando, já tô amando. E aí, aqui tem o cinza, ó. Aqui ainda tem uma parte desse azulejo meu, que era ali na minha pia. E é isso, gente. Ficou assim. A ilha eu ia vender, não vou vender mais. Porque eu amei ela aqui, assim. E aí, meus dois cestos aqui maravilhosos, gente. Que eu vou colocar eles aqui embaixo, ó. Depois eu vou fazer aqui uma prateleira. Pra colocar um monte de cesto aqui embaixo. Esse, como eu já disse, não vai ficar assim. E, gente, eu vou ir decorando a cozinha conforme fodão... A cozinha... A lavanderia conforme fodão, né? Porque eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele gostei aí pra mim. E vai ter muitos, muitos, muitos vídeos assim legais. Então, pra vocês não perderem nenhum, já se inscreve aqui no canal. E ative aí o sininho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.